Eu tenho muito essa coisa de trabalhar sobre questões ligadas ao nada, mas um nada possível. Isso é uma coisa quase meio de infância, por exemplo, quando eu falo, eu não disse nada, então eu sempre ficava pensando, mas eu não disse nada, então eu disse nada, eu disse alguma coisa que é nada. Vê essa filosofia aqui, tanto é que aqui, quer ver? Foi dessa série de Milão, foi dos primeiros em cima dessa coisa, pensando sobre nada, eu não disse nada. É a franja, tem muito a ver, agora que eu olhei, eu não tinha reaventado, não tinha reaventado, e eles apareciam, e eu passei lá. Não, não tinha reaventado, não tinha reaventado, e eu não pensei quanto foi. Olha a mãe dela Olha a mãe dela Olha a mãe dela Olha a mãe dela Olha a mãe dela